Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base dos tapeados. E eu consegui fazer eles chegarem, foi até mais fácil do que eu pensei, fazer eles chegarem até aqui embaixo mesmo sem traje, porque tem oxigênio aqui, eu não tinha me atentado a esse detalhe. Então tem bastante oxigênio aqui embaixo, então foi bem tranquilo chegar aqui. Beleza, já cheguei no fundo, né, escavei aqui, já sei tudo que tem aqui embaixo, bastante frio, salmoura com gelo. Ai caramba, é salmoura, eu achei que era gelo. Nossa, tem muita salmoura aqui. Dá pra dividir por cor? Ah, ele não divide liquidificável, não tem. Legal, não tem o filtro de liquidificável. Beleza. Então o que eu quero fazer nesse episódio? Já que a gente vai começar a levar o ferro daqui pra lá, então seria interessante já começar a criar já algum sistema nesse sentido, né, de automatizar a retirada do material quente, né, pra levar direto pro foguete. Provavelmente eu vou fazer a parte dos foguetes de entrega aqui, ó, nesse pedaço aqui. Então eu já comecei já a delinear já alguma coisa nesse sentido. Deixa eu até... vou cavar aqui assim. Aí a gente vai pegando já todas as coisas que tem pra pegar. Beleza. É... eu preciso voltar lá pra pegar caniço. Né, meus trajes tá muito zoado e vai dar muito ruim, eu não posso ficar esperando isso aí. O dióxido de carbono que veio aqui deu pra encher aqui o módulo. Tô com 85, acho que 85 quilos é o suficiente, porque sobra um pouco, né, quando a gente vem pra cá, então acho que é o suficiente. Só que não vai rolar e ir, né, com a cara e com a coragem. Eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que fazer uma plataforma desse lado aqui, mais ou menos aqui. Aqui, né? Não, tem que ser 3 de altura. Uma plataforma aqui. Pra quê? Pra... mano, pra entrar no foguete com o traje melhor que eu tiver. Tá? E aí eu vou... Eu não sei, a viagem pra vir pra cá foi meio conturbada. Mas é que eu vim com o módulo. Né, quando eu vim pra cá eu vim com o módulo. Então o foguete tava mais pesado, ele veio mais lento. Então eu acredito que... É... Um traje seja o suficiente. Mas aí, por via das dúvidas, eu levo os dois trajes cheios de oxigênio. Né, você tem que... Você tem que lidar com o que você tem na mão. Eu vou pôr um ponto de secade aqui. Aqui eu tenho bastante material aqui, né? Vamos pôr um ponto de checagem aqui. Colocar dois trajes. Então são duas estações de traje. E vamos trazer oxigênio pra cá. Mas se eu pegar daqui, ó... Eu acho que não dá pra puxar nenhum hidrogênio pegando daqui, ó... Desse ponto. Então eu vou meter uma bomba... Gás aqui. Vou puxar esse oxigênio. Eles alcançam construir aqui? O certo, certo mesmo era eu colocar um filtro. Né? Pra não arriscar. Mas ok. A gente consegue pular aqui e entrar no foguete. E aí eu consigo levar dois trajes cheios de oxigênio. Eu acredito que seja o suficiente pra ir. Pra voltar lá do planeta e pegar a porcaria dos caniços e trazer pelo menos um dreco também. Vai adiantar eu trazer um dreco pra cá? Acho que não, hein? É melhor eu trazer só os caniços mesmo e aquele abraço. Vou abrir aqui. Como é que eu vou criar esse dreco aqui? Preciso de... Calor. Né? Então o que eu vou fazer? Enquanto eles vão construindo lá em cima... A gente vai fazendo outra coisa aqui numa prioridade um pouco mais baixa. Que é esse vulcão aqui. Ele tá adormente. Então eu vou me aproveitar dessa dormência dele... Pra já começar a fazer algo no sentido de... Né? De automatizar essa situação aí. Então eu vou... Puxar dois blocos pra cá. Pode ser três. Ou não. Eles já perderam acesso às coisas que estavam lá embaixo. Que é todo o liquidificável que eu mandei tirar, né? Mas eles ainda não começaram porque eles estavam com outras tarefas, né? E eu acredito que o meu jogo travou de novo. Aí, beleza. Vamos lá. Ih, caramba. A cama aqui... Foi inundada. Tá. Eu construí dois desodorizadores aqui só pra garantir que não vai... Chegar o oxigênio poluído aqui na bomba aqui, ó. Vai dar certo, né? Vamos lá. Eles vão construir lá em cima. E aqui embaixo aqui a gente já começa agora... Pra dar uma olhada no que vai ser feito. Deixa eu ver. Eu preciso aqui de um espaço. E eu não posso colar esse bloco aqui em cima. Porque o... O ferro ele sai daqui, ó. Desse ponto. Se eu colar esse bloco aqui e esse bloco não é um bloco de obsidiana... Eu acho que... Talvez até o bloco de obsidiana não aguenta. Porque... Ah, aguenta sim. O bloco de obsidiana aguenta. Como ele não é um bloco de obsidiana... Se eu colar ele aqui com o tempo ele vai acabar sendo derretido. Porque ele vai puxar muito mais calor... Do que depois ele vai conseguir dissipar. Então eu vou ter que dar mais um de espaço aqui, ó. Beleza. Então esse aqui vai ser minha altura. Pelo menos até aqui, né? Com blocos de rocha ígnea. Depois pode ser granito. Depois pode ser granito. Não tem problema aqui. Já a temperatura já é mais tranquila. Vou dar um espaço a mais pra lá. Pra eu poder... Pra eu poder ter espaço pra trabalhar com a minha... Com a minha automação. Vou puxar aqui. E vou puxar aqui. Eu não tenho nada aqui nesse mapa pra... Põe aqui. Vai sair. Vê que veio de bom aqui. Eu não tenho nada nesse mapa pra colocar no chão. Pacu? Eles não têm comida aqui, mano. Então... Vai que vai. Ó, cai lá na água lá e se diverte. Tem alguma semente aqui que eles vão zoar? Não, né? Não. Então... Tem que ficar esperto com meus trigo das neves, né? Descer um pouco mais essa escada aqui. Aí eu vou abrir aqui pra eu poder trabalhar lá dentro. Como é que isso aqui vai funcionar? Eu vou colocar o mais longe possível o... Deixa eu ver. Hum... O autocoletor... Colocar o mais longe possível. Porém, numa distância que consiga pegar o ferro ali no chão. Que é aqui, no caso. É aqui. Tá aqui a situação. Elemento tá errado. Ainda falei, né? Coloca lá, Marcelo, um filtro. Aí, ó. Aí, que beleza. Exigênio poluído pra cacete. Mas também não funcionou aqui, ó. Eles não carregaram aqui, ó. Se eu fosse carregar, tinha dado muito bom. Vou pôr 10 aqui, depois eu ponho 9 de novo. Já tinha me preparado a saber que o oxigênio poluído ia subir. Ah, tá zoando. O jogo travou de novo, mano. Bom, vamos lá. Continuando aqui. Ainda bem que eu tinha acabado de virar o ciclo, né? Salvou, então eu não perdi praticamente nada. Ahn... Elemento errado. Então, perdi 5. Mano, o jogo travou de novo. Bom, vamos lá. Eu tô deixando só pra vocês verem, tá? O que que eu tô passando nesse jogo aqui. O barato tá louco, louco, louco. Bom, vamos lá. Quebrou as duas estações de traje. Eu deveria ter colocado o filtro. Não coloquei, vacilei. Ainda falei, né? Mas vamos lá. Vamos colocar um filtro aqui. O filtro normal mesmo. Ele vai puxar... Oh, droga. De filtro gás. Beleza. Ele vai puxar gás pra... Pra o gás... Eu queria pra baixo. Ah, vou ter que mudar um pouquinho o encanamento ali. Esse aqui. Pulação, no caso, né? Aqui vem pra cá. E a saída... Vem pra... Ah, entre esses dois desodorizadores aqui, ó. Assim. Vai, gente. Nossa, o jogo tá muito estranho. Tá muito estranho o jogo. Eita, o dióxido de carbono vindo aí. Quem disse que ele não vinha? Tá uma pressãozinha, hein? Dióxido de carbono. Veio lá de baixo. Não, não veio, não. Onde veio esse dióxido de carbono? O Paco, tudo maluco, ó. Se eu deixar eles assim e eles não ficarem soturnos, é só alegria. Tá? Eles vão ficar botando o ovo aí. E aí o Paco botou o ovo vira carne. E aí o ovo nasce. E assim vai. Tá? O ciclo fica aí, infinito aí. Enquanto eles não ficarem soturnos. A partir do momento que eles ficarem apertados, né? No caso, né? Ficarem apertados, aí já era. Bom, vamos lá. Continuando. Né? O que eu tava fazendo. Vou meter aqui o carregador de transporte. De aço. E ele vai ficar aqui no cantinho. Assim. Tudo isso vai ser resfriado com uma turbina. Se eu colocar duas, eu, né? Dou uma... Uma caprichada aí na quantidade de calor que eu consigo deletar. Mais rápido ainda e aumenta a quantidade de água que eu ponho pra dentro. Então, talvez, eu acho que eu vou fazer com duas mesmo, hein? Uma só é o suficiente? É. Então, eu vou tirar esse daqui daqui. Eu vou colocar ele mais pra lá, indo um pouco. Vou aumentar isso aqui. Não vou fazer pequenininho, não. Pode construir? Pode sim. Pera aí que a gente vai dar a profissão já já pra um dos dois. E a Jana e o Gabriel, pô. Não tem essa de não pode construir, não. Só vou ter que... tirar esse bloco daqui pra essa água descer. Beleza. Essa aqui é a altura que eu vou trabalhar. Tomar cuidado com a quantidade de água que vai estar aqui dentro. Senão o vulcão não entra em erupção. Pra ele voltar. Rapaz, veio de óxido de carbono mesmo, hein? Apertou o negócio aqui. Tem que abrir mais espaço pra esse dióxido de carbono. Não tá conseguindo descer aqui. É, ele não tá conseguindo descer, não. Vamos ajudar ele. Opa, já tô com quatro flor de seda. Tô de bola. Continuando. Então, e aquele... Pior não é isso. Pior que agora eu lembrei, mano. Os trilhos transportadores... Tem que tomar muito cuidado aqui. Na verdade, eu preciso... Acho que eu tenho... O material deve estar enterrado aqui, ó. O meu... Volframita. Porque não é possível. Tô gastando tanto Volframita assim. Eu não tô, mano. Eu não tô gastando Volframita. E aquele bicho não come essa quantidade absurda. Não comeu, né? Ah, mano. O jogo travou de novo, ó. Bom, vamos lá. Vamos tentar mais uma vez. Eu acho que tem algo a ver com ter saído o update, tá? Isso já aconteceu no passado. Não é a primeira vez. A gente sabe quando a gente joga aí... Durante o período de teste. Isso pode acontecer com qualquer jogo. Mas eu achei que não ia acontecer. Porque tava indo tão bem as bases do One. Eu falei, bom, tá tranquilo. Eu tô numa geração muito antiga. Se vocês repararem, os meus vulcões ainda estão em cima de 5 neutrônios. Ó, de... É, estão em cima de 4 neutrônios, né? Agora os vulcões lá de fora, eles têm 5 neutrônios, né? E os vulcões do mapa inicial, eles têm 3 neutrônios embaixo. Então mudou muita coisa na geração. Mudou muita coisa nesse sentido no jogo. Então pode ser que a minha geração de mapa deve ter algum problema. Não é mod, tá? Porque o jogo não tá crashando. O jogo simplesmente tá frisando. Então, meus... Se acontecer de novo, eu vou ter que simplesmente cancelar a série. Vou ter que começar uma nova. Porque tá sem condições. Não dá, não dá. Tipo, eu tô perdendo muito tempo. Eu começo a gravar e eu tô gravando aí na hora que o negócio começa a engatar o jogo frieza. Tá? No episódio passado aconteceu muitas vezes. É que eu cortei no episódio passado. Esse aqui eu tô deixando pra vocês verem. Tá? Mas no episódio passado aconteceu tipo umas 8 vezes. E agora... Ó. Travou de novo. Travou de novo. É, galera. Não vai rolar, não. Não tá dando, não. Vou ter que finalizar essa série por aqui, infelizmente. Eu vou começar uma nova. Tá? Amanhã já tem série nova já. Eu já vou até gravar agora. É... Infelizmente, a base dos tapeados... A... 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 A Clay passou a régua. Né? A Clay falou assim... Ah, não. Essa base aí tá tirando. Né? A base dos tapeados fica por aqui. Infelizmente. A gente se vê numa nova base. Ó. Sem chance o jogo não volta. Ele tá frisado, tá? Ele não crashou. Ele frisou. Eu achei que fosse os mods. Desabilitei. Tentei fazer de tudo. Mas não adiantou, tá? O jogo não vai. Não tá fluindo, tá? E eu estranhei também que ele tá meio dando umas engasgadas. Acho que tem a ver com o meu save mesmo. Tá... A geração de mundo. Acho que alguma coisa tá bugando o meu jogo. Que não tá indo pra frente. Mas amanhã tem série nova. A gente se vê lá. Desculpa a todos. Valeu. Falou. A gente se vê lá.